Essas imagens de segurança mostram quando os suspeitos Adriano Garcia da Costa, de 19 anos, Natural da Paraíba e Pedro da Silva Bezerra, de 20 anos, de São Luís do Maranhão, passeiam por um camelódromo como se procurassem alguém. Nessa outra imagem, as vítimas Jonathan Pereira Rosa, de 25 anos, e Adail Gonçalves Ferreira Júnior, de 20 anos, estavam sentadas na calçada de um camelódromo em Campinas. Um dos suspeitos aparece e atira várias vezes contra eles. Os homens caem no chão. Era fim de tarde e todas as lojas da região de Campinas estavam abertas. Os camelódromos, cheios de clientes. Quando, do nada, um dos suspeitos aparece nessa calçada e atira contra as duas vítimas que estavam sentadas neste exato lugar. Adail Júnior e Jonathan Pereira foram baleados. O suspeito foi detido por populares, incluindo seguranças aqui da região. A polícia militar foi chamada e os suspeitos foram presos em flagrante. Eles contaram para a PM que estão morando no Eldorado Oeste, na capital. Com eles, foram apreendidos duas pistolas, uma .40 e uma 9mm, armas restritas ao uso policial. A polícia investiga o que teria motivado o crime. Segundo os militares, os autores confessaram que tentaram matar as vítimas, porque essas vítimas estariam envolvidas num outro homicídio de um comparsa deles, de um amigo deles, integrante do mesmo grupo criminoso. Na hora que as pessoas escutaram os tiros, houve uma confusão generalizada. Clientes e funcionários abandonaram as lojas, muitos se esconderam atrás do balcão, outras pessoas deitaram no chão tentando se esconder. Hoje, quinta-feira, as pessoas abriram as lojas, está tudo funcionando normalmente, mas o clima de medo ainda está presente por aqui. Os dois baleados tinham lojas neste camelódromo. As lojas deles estão fechadas. Adail, uma das vítimas, tem passagem por homicídio e por roubo. O que nós descobrimos é que o Adail tem na ficha dele uma passagem pelo crime de homicídio no ano de 2016, no município de Trindade. Saiu também que seria um acerto de contas referente a drogas e que pertenceriam a facções criminosas. Bom, essa informação que seria relacionada a drogas não está ainda juntada nos autos, mas essa informação que seria de facções criminais rivais, essa informação já está consubstanciada nos autos e nós vamos averiguar a veracidade dessas informações no decorrer do inquérito policial.